e aí galera começa mais um vídeo aqui no canal e aí como vocês estão todos bem espero que sim com a gente tá tudo bem graças a deus e é o seguinte gente no vídeo de hoje o meu pai vai tá pegando um bezerro que tinha aqui no cercado pessoal um bezerro apartado vai tá levando lá para o terreno e vai trazendo a vaca de lá pra cá pessoal não é que a vaca até maior que a gente costuma chamar de baiana né pai é pra cá aí eu acho que você já sabe qual é um pintado que tem é ele é branco com roxinho meu pintado daqui a pouco vocês vão ver ele aí vai tá levando no cavalo para passar na corda né vai levar amarrado no caso e eu vou estar ajudando para só levar até um certo ponto ali né depois que pegar a estrada principal que vai para o corredor aí meu pai leva de boa e aí vai trazer a vaca aí quando chegar meu pai chegar eu mostro a vaca que ele trouxe tá bom aí tá aqui já banhei o cavalo né colocou a cela vai colocar a cabeçada para tá indo vocês vão acompanhando né que eu vou tá ajudando ele fazer esse serviço aí beleza e gente vai tá acabando aqui de colocar a a cabeçada do cavalo agora tá pronto tá tá indo levar o bezerro não é isso pai é assim você faz né pessoal serviço por aqui tá levando algum animal daqui para outro cercado né e trazer de outro para cá de lá para cá quer dizer sempre a gente tá fazendo e acompanhar vários vídeos né pessoal mostrando para vocês pronto agora tá certinho colocando aqui as esporas a gente tá indo já aqui pessoal o bezerro já tá aqui na uma manga né apartado zinho ó ó o bezerro vai ser sair vai tá levando meu pai tá passando a corda para levar ele amarrado no cavalo né e eu vou ajudando ele que tem gente aqui ó tá aqui a porteira pessoal essa pega me parou o peço um caiasti que está colocando aqui um cabraço nheulão é passar a corda no corsa nem ele vai passar a corda no cabraço nem é bem a a a tá levando ele trazendo ela tavaalle para vocês Vamos ver se dá certo pessoal. Tentar né? Aqui passa na corda. Cordinha amarela no cabresto. É. Aham. Segurando aqui ó. Lá do mestiço. Mestiço. Pegar o que? Aqui pessoal, tá passando a corda pelo cavalo. Tá levando ele. Um riletão. Aham. Beleza. Errou. Errou. Aqui pessoal. É balançando mesmo. Tem que ir assim filmando. Agora tá pegando gente. Um riletão. Um riletão. Um riletão. Um riletão. Galera. Um riletão. Errou. É balançando mesmo. Tira. Cabulire. Um riletão. Quando chegasse. Um. Chegando aqui na cançara, peça falta passando agora. Aí pessoal, passando aqui a cancela agora já, para poder estar continuando. Estou falando muito mais do cansaço para estar acompanhando de pé. Mas é só atrado na frente, para que você vá para a chave principal e pronto, aí vamos fazer de boa. E a vaca de água que continuaram a voltar para cá, aí meu pai vai entrar de boa também. E aí? Não se entrega não. Então, peça deles que se deixa, fica tipo com manho, com pantinhos. Aí não vai. Mas isso aqui não, estou dando de boa. Então, pegou a rua com o varedo e já era. E aí? E aí? E aí? Eu vou subir aqui pessoal, mais um pouquinho e já peguei a estrada principal lá em cima já. E aí? Já volto já com o vídeo pessoal, quando estiver passando lá para outra estrada, tá bom? E aí? 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 Pode voltar agora, né? Pode voltar agora, né? Pode. Pronto. E aí, gente. Agora pega aqui o corredor. Essa é de um lado e outro. Aí vai embora de boa. Tá bom? E vou estar voltando para casa aqui agora. É por esse mesmo lugar que a gente veio aqui. Quando o pai chegar com a vaca, o pessoal eu mostro para vocês. Beleza? Fica assim então, né? Pessoal, voltando aqui com o vídeo Agora já estou em casa, pessoal Mas já passou algum tempo já, né E meu pai já chegou com a vaca, pessoal Ela está ali, vou estar mostrando para vocês Mas olha como é que o tempo mudou, pessoal De repente Agora já está tudo nublado, pessoal Lá para longe, está chovendo E está na quentura, pessoal Está abafado Quando muda o seu tempo, fica muito abafado mesmo Mas para chuva, pessoal Na verdade Está vindo ali já Está indo lá onde está a vaca Está mostrando para vocês Meu pai levou lá o bezerro Deu tudo certo pelo visto Graças a Deus Deu certo, pai? Para levar o bezerro foi de boa Pronto Vai quentar ali, baiano, pessoal Olha como é que está o tempo Nublou, não nublou Agora já está de verão, pessoal Como vocês... Qual é a diferença do cercado já? Agora já está mais seco, né Assim A cor dele Está bem verdinho, pessoal No inverno Eu só já chudei um pouquinho Mas já vai estar começando a chover Pessoal, teve chuva, trevo, ar e tudo, né Esfriou mais o tempo E é assim E também a pessoa sabe que está com muito carrapato Lá na cacibinha, né Aí o meu pai trouxe para aqui, né Para medicar ela direitinho Está tratando dela E está aplicando algum remédio contra anemia Porque às vezes esse é o problema que ela tem Porque Criou muito carrapato, né Aí, gente Essa daqui, ó Olha a vaca grande, linda, né A vaca quando é grandão, né Pessoal, é linda Linda mesmo E boa de leite é ela, viu Quando está parida, pessoal Né A escalinha dela é completa Escalada de leite Ela está com um bezerro na barriga, pessoal Não é para estar parindo daqui a uns meses Está com uns carrapatozinhos mesmo A pessoa tem que estar cuidando dela, né Para ficar limpa Então, se o meu pai entra no medicamento, aí Carrapato cedo fica zero a vaca Então é isso, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, né De acompanhar a correria, pessoal Que foi para levar aquele bezerro lá E trazer essa vaca Nós fizemos o vídeo aí na correria, pessoal E acaba tremendo muito, né Mas eu fiz aí do jeito que o puto está fazendo Que eu fui ajudando o meu pai Até, pessoal Pega aquela estrada lá Principal quando ele está indo Né Aí teve que balançar bastante E a vaca está aqui, pessoal Acabou de chegar Olha como ele já está No pacho aqui comendo de boas, né O pessoal vai tratar dela E já fica tudo certinho Né Mas você que está chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ativa o sininho de notificação Para você receber toda a notificação De vídeo futuro Né Você tem alguma sugestão de vídeo, pessoal Alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que eu vou estar trazendo o vídeo Respondendo Beleza Deixe também aí o seu nome E a cidade que você mora Vou estar mandando um bom dia Para você no bom dia de inscritos Pessoal Que é um vídeo logo cedo Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!